Bola tá ali pelo meio, agora falta, falta foi a equipe do Aviserra, Aviserra tocando a bola aqui, tentando forçar ali no meio, a bola passou lá pela direita, a bola jogada, olha lá que defesa! Meteu a bola aqui no Rony, o Rony tentou o drible, a marcação chega, firme a marcação, falta ali o Rodolfo Devila. Maninho passa o pé em cima da bola, tenta achar o passo e joga atrás, um chute, um chute forte do Igor! Atenção, né? A juventude enquadra aí, né? É, olha o Dereck tentando chutar, que golaço! Não foi? Que letra que o menino meteu ali, hein, Rodolfo? Isso, foi o camisa 7, o Cauã, né, Sandro? Quase fez um golaço aí. Agora vai dar contra-ataque, hein? Tá ali o Maninho, o Maninho tem a chance, olha o chute, mais uma defesa! 11 minutos e 24 por jogar, olha a bola atravessada, tem a chance ali, chegou o Juninho, reclama de falta ali, Rodolfo. Ficou demais, tá aqui ajeitando a bola, olha lá, vai o Dedes de João, vai começar aqui, não tentou o chute ali, mais uma defesa do Dedes. Olha lá, tem a chance, olha lá o Juninho, sobrou, pode ser, perdeu! A bola é perigosa, pode ser, olha lá, atravessada, olha o gol! Olha pra mim aqui, aí ó, olha o Arlon, olha o toque, olha lá, não entrou em crime! O time do Dedes, né? Isso! Olha lá a jogada, pode ser, saiu bem o Juninho. É, restam 3 minutos e 5 aí pro término desse primeiro tempo. Tá aí o Arlon, a bola bateu na mão aqui. Tá aí a bola metida aqui, ó, lá vai, olha aí, tem a chance o Dedes, olha lá o passe! Quase empatou naquele lance que pegou na travessão, né? É, quase foi. Olha lá a bola metida, tem a chance e que golaço! No jogo, mais ainda, pra buscar, vai ter que remar, né? Muito rápido essa equipe do Ave Serra. Olha onde passou essa bola! Nesse momento, entre smartphone, entre TVs, é, o pessoal no YouTube acompanhando. Olha aqui, a celebração do título da vitória da alegria e a tristeza do outro. Olha lá, a chance! É uma oportunidade incrível desperdiçada, né? Sim! Teve alteração no Dedes, tá? Entrou o número 11, Eduardo... O Richard, os treinadores aí, movimentando seus bancos. Tá aí, olha lá, tem acesso e pode ser! A bola sobrou pro Juninho, lá tá lá pela esquerda, olha lá, o Juninho vai chutar a bola, a bola acaba saindo. Começa lá atrás com o Dereck, o Dereck segura. Tenta o chute, o Juninho pega firme, já sai, tem 53 a 47. Aqui tá dando o transporte a Vicerra, olha lá, a bola vai entrar, não entra! O Rian, bola atravessada, vai organizando ali o time, a bola tentada, olha lá, ela tem a chance, olha o Eduardo no chute, a bola desvia. Tentando o toque, tá aí o Juninho, o Juninho vai tentar o chute, aí adiantou, chutou o Juninho, a bola passa! Tá ali o camisa número 5, era o Arlon, perdeu a bola, pode ser a chance, perde o gol agora! Pode, olha lá, tem a chance, pode ser o gol! Entre o Facebook e o YouTube, obrigado pela audiência, pela sintonia, agora o chute forte ali. Quem chegou, não, a bola acabou sobrando ali com o jogador Pimenta. Olha o chute do Walter, olha lá, tem a chance do quarto, pode ser, vai lá o Ruan, olha lá, bateu o Hugo! Ficamos pela mesa então, né? É, por enquanto ainda não zerou, porque o juiz não fez ainda a manifestação aqui, né? Exato! Sobrou lá no Maninho, o Maninho tá lá pela esquerda, tentou rolar, tem a chance, agora a bola atravessada vai fazer o gol! Coletiva aqui, a bola foi passada ali, né? O Maninho tocou a bola, aí olha lá, quase, quase, quase! Vai chegar, olha lá! Chega ali o Matheus, chega bem o Juninho pra interceptar do transporte, olha ali o contrato, olha onde passa essa bola! Do Dedes de João tentando, o Matheus tá lá pela esquerda, atravessa aqui no Maninho, o Maninho chuta forte, olha a defesa do Dereck!